Olá, agradecemos seu interesse na arte feminismo. Meu nome é Kira Winansky e tenho a honra e privilégio de ser a diretora executiva da arte feminismo. Meus pronomes são ela, dela. Neste vídeo lhe daremos uma rápida introdução sobre quem somos e o que fazemos e como você pode se envolver. Por onde começamos? Um projeto apaixonado, enquanto é de quatro colegas que leram sobre o tema da diferença de gênero com a IK e quiseram fazer algo a respeito. Foto do nosso primeiro evento no Centro de Arte e Tecnologia IBEAN, em Nova Iorque, 1º de fevereiro de 2014. Como cresceu exponencialmente e se tornou insustentável com um projeto paralelo com pessoas trabalhando integral, em maio de 2019 tornou-se uma organização oficial 501 C3 sem fins lucrativos e contratou a primeira pessoa em tempo integral. É em outubro de 2019. E desde então focamos na transição de um coletivo para uma organização sem fins lucrativos que trabalha coletivamente. Mas para apoiar, a situação é a seguinte. Menos de 10% de editorias da Wikipedia se identificam como mulheres cis ou trans. E editores que se identificam como mulheres são mais propensas do que homens a terem suas edições revertidas. Mas antes disso, mulheres cis e trans, pessoas não binárias, comunidades BIPOC, são também sub-representadas no mundo da arte. Algumas estatísticas de nossos amigos do Museu Nacional da Mulher, Nas Apes. Uma análise de dados de 18 grandes museus de arte nos Estados Unidos encontrou em suas coleções 87% de homens e 85% de brancos na história básica da arte ocidental de Janssen. Menos de 1% são mulheres de cloro. O arte feminismo constrói uma comunidade de ativistas comprometida em fechar lacunas de informação relacionadas a gênero, feminismo e artes, a começar pela Wikipedia. O arte feminismo prevê uma internet que reflita diversas histórias globais de produção de arte, onde as comunidades que mais frequentemente foram apagadas da história se sintam bem-vindas e habilitadas a participar da narrativa e da retificação de nossas histórias. Nós acreditamos no poder das artes, acreditamos que a arte é fundamental para sociedades prósperas e abertas. Somos uma comunidade de muitos feminismos, acreditamos no poder coletivo para desafiar estruturas opressivas e criar estruturas novas e libertadoras. Criamos espaços mais seguros e corajosos, que são cuidadosos, equitativos, propletes, queers e transafirmativos, propositalmente sobre acessibilidade e totalmente anti-opensivos. Encontramos alegria em nossa comunidade, sabendo que ela nos sustentará em nosso trabalho. Nosso compromisso é compartilhar e criar conhecimento em escala global, destacando vozes e histórias que muitas vezes não são ouvidas. Também abraçamos nossa própria aprendizagem e desaprendizagem do conhecimento, para que possamos sonhar com novas formas individuais e coletivas de ser e de fazer. Você deve ter notado que as palavras subrepresentatividade e marginalidade não aparecem na nossa missão, visão ou valores. Isso é intencional. Embora não ideal, termos tentado nos afastar de uma linguagem como essa, reconhecendo que esses termos centralizam a vincura. O que também liga esse valor à parte de desaprendizagem. Desde 2014, mais de 21 mil pessoas e mais de 1.680 eventos ao redor do mundo já participaram da nossa edição em 27 idiomas diferentes, resultando na criação e melhoria de mais de 100 mil artigos na Wikipedia e seus projetos em parceria. De cafeterias e centros comunitários às maiores universidades e museus do mundo, a arte feminismo lidera uma campanha Faça Você Mesma e Faça Com Outres ao Redor do Mundo. Esta é uma amostra de algumas parcerias ao longo dos anos. Este ano, estamos muito animados, estamos celebrando o ano 10 da arte feminismo com o tema da ação coletiva. Queremos refletir sobre como as comunidades têm aproveitado o nosso poder coletivo para abordar as lacunas de conhecimento que pretendemos preencher em nossa missão. Queremos aproveitar nossas experiências para mergulhar mais profundamente na participação e ação coletiva como estratégia de empoderamento. É aqui que você entra. Adoraríamos que se juntasse a nós e temos recursos para ajudar você a começar a te apoiar durante e depois o seu evento. Muito disso tornou possível graças a essa equipe dedicada de líderes regionais. Esses líderes nos ajudam na crença de que as pessoas e suas comunidades conhecem melhor suas comunidades. Então, quando você entra em contato com a gente, a gente coloca você em contato com a liderança regional de sua área para te guiar e te ajudar. Também dispomos de plataformas, guias e microfinanciamento. Se você tiver perguntas e quiser conversar mais, convidamos você a se juntar a nós em uma sessão informativa O que é arte e feminismo? Na sexta-feira, dia 9 de dezembro, às 15 horas, UTC para o registro. Ou na quinta-feira, dia 12 de janeiro, às 19 horas, UTC para registro também. Se essas duas datas não funcionarem, você também pode achar o cadastro que está disponível no nosso site. Não podemos fazer esse trabalho sem você e esperamos que se junte a nós para que possamos tomar ações coletivas juntas. Agradecemos ao WICNIC por nos emprestar sua conta do StreamYard. Espero estar em comunidade com vocês em breve. Agradecemos ao WICNIC.